E olha só, agora vou contar uma historinha bem bonitinha, viu? No Parque Ecológico de Presidente Prudente tem animal que completou hoje 5 anos. É o Toicinho, um hipopótamo que nasceu lá no parque. Ele ganhou um presente caprichado, um bolo de batata doce coberto com frutas e legumes cortados em formato de flores. Mas é só uma sobremesa mesmo para um animalzinho de 5 anos. A alimentação diária do Toicinho inclui 10 quilos de capim, 15 de ração e 40 quilos de legumes e frutas. O SBT anterior acompanhou os primeiros passos de vida do hipopótamo em 2012. Ele nasceu grandalhão com 40 quilos e os passos eram desengonçados. Meio sem jeito, ao lado da mãe, os tropeços e quedas eram inevitáveis. O Toicinho viveu na companhia da mãe até fevereiro deste ano, quando o tatá morreu após um problema no intestino. Com 5 anos, ele já é considerado um hipopótamo adulto. Então, parabéns ao Toicinho.